Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre previsões, previsões que foram feitas pelo Caio Vidente, é isso mesmo. E se você está chegando pela primeira vez e não é inscrito no nosso canal, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, me conta qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Quero saber até onde meu vídeo chega, então escreve aqui nos comentários. Eu estou aqui em São Paulo, capital, você está onde? Coloca aqui. Nós vamos acompanhar então as previsões do Caio Vidente, que eu sempre faço lives com ele. E hoje, trouxe algumas previsões sobre vários assuntos bem impactantes, é? Então vamos acompanhar aí tudo que Caio Vidente tem pra nos dizer a partir de agora, é? Roda o vídeo aí. Tá aí, então vocês conferiram as previsões, as informações trazidas pelo Caio Vidente. Deixa seu comentário aqui embaixo, olha o que você achou. Comenta aí que eu quero ler seu comentário. Me segue lá no Instagram, esse que está na tela, arrobaandreepontes. Acesse o nosso site, colunadatv.com. Sigam também, arroba colunadatv, que tem outras informações, tá? Volto já já com mais um vídeo inédito. Fiquem ligados aí no nosso canal pra não perder, porque o nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho. E eu estou te esperando, hein? Até já. Fala um pouquinho aí da Bia, né? A Bia é uma das participantes aí que está se dando muito bem, né? Está bombando nas redes sociais, está nos programas da Globo, né? Colocou o cabelo, mudou o visual aí. E fala um pouquinho da Bia aí, um geral dela, profissional, principalmente. Lembra que eu comentei com você que ela ia brilhar muito? Sim, eu lembro. Está brilhando já, né? Está brilhando, viu? É. Está brilhando bastante. Ela vai brilhar mais. Lembra que eu também comentei que eu apercebia, conseguindo algum trabalho na parte humorística? Uhum. Esquecido dessa previsão, não. Vamos aguardar. Ela ainda vai fazer um comercial de xampu também. Hum, tá. Olha que legal. O comercial é com ela mesmo. Pode ser que seja ou da L'Oreal ou da Pantene. Olha que legal. Bia. Eu percebo que a Bia, ela conseguindo, ela conseguindo trabalhar, resolver algumas questões dela, tá? Eu acredito que ela vai buscar algum profissional, ela procurando algum terapeuta, psicólogo. Eu percebo ela buscando ou tendo algum trabalho psicológico com ela. A que mostra isso daí. Ela realmente precisando cuidar. Ela está brilhando, ela está maravilhosa. Mas a que mostra que ela precisa também cuidar da parte emocional dela. Sabe? Todo esse sucesso, tudo isso. Como ela é uma pessoa que a gente até percebe, até no programa, ela era muito ansiosa, ficar tremendo. É. Então, ela está aparecendo muita coisa e ela é muito ativa, muito assim. Então, isso está mexendo demais com ela. Então, ela precisando de um profissional, de um psicólogo, de um acompanhamento. Não sei se ela já buscou, se já está tendo, mas que ela precisa. Tá? Aqui está alertando para isso. Aqui mostra que ela tem que ter muito cuidado com a inveja. Óbvio. Tem que ter cuidado com falsas amizades, pessoas que querem sugá-la, que querem vampirizá-la, tomar proveito. Tem que ter muito cuidado com isso. Aqui mostra um parente dela, não sei se é um irmão, alguém próximo a ela, precisando cuidar da saúde, podendo ser hospitalizado, mas vencendo a batalha, tá? Não sei se é irmão, é alguém muito próximo a ela, da família dela. Aqui mostra que ela está tranquila, ela está em paz, ela está realizada com tudo que vem acontecendo, caminhos abertos para ela. Tá, bastante coisa boa, então. E a possibilidade dela ter um programa na Globo, ou participar de algum programa fixo, apresentadora, repórter, é o que ela quer, né? Você vê que isso pode acontecer? Por enquanto, não. Por enquanto, eu não vejo isso, mas eu vejo ela fazendo comerciais, eu vejo ela participando de algum programa humorístico, ou até mesmo, entende? Ela pode ter não um programa exclusivo para ela, ela liderando, tomando a frente de um programa, como apresentadora. Por enquanto, eu percebo ela podendo participar de algum programa de humor, algum trabalho artístico ela fazendo, de um modo geral, né, enquanto atriz. E também parcerias com empresas, propagandas, coisas nesse sentido. Por enquanto, quem sabe num futuro mais distante? Mas agora, no momento, não alcanço isso daí, não estou percebendo, não vejo isso. Tá. E agora, fala um pouquinho, então, sobre Matheus e Isabelle, né, que estão juntos ainda. Muita gente quer saber, eles vão continuar juntos, pode ter uma separação, agora que cada um está trabalhando muito, cada um no canto, né? Continuam juntos? Por enquanto, sim. É. Percebo que vai ser algo passageiro, não vai ser como uma V-Tube, um LS, por exemplo. Eu percebo algo passageiro. Por enquanto, está tudo bem, está positivo, aspecto bom, mas não percebo algo muito duradouro. Hum, tá. Ficam juntos, mas não vai durar tanto tempo, né? Tá bom, então. Tá. E agora, fala um pouquinho, então, sobre o Davi, né? Porque desde que deixou o BBB, é uma polêmica atrás de polêmica, resolve uma coisa, tem outra. Instagram dele foi hackeado essa semana. Aí ontem apareceu com uma nova moça aí, estão dizendo que estão tendo alguma coisa. Fala um pouquinho, então, do Davi. Vamos ver o Davi, ex-BBB 2024, que participou do reality. Como é que estão seus caminhos, sua vida, seu futuro, seu momento atual, conselho, mudanças? Tem, não tem? Como é que está? Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Olha, eu vejo o sol brilhando para ele, tá? Aqui mostra o aspecto positivo, apesar de tudo. Aqui mostra também como que ele realmente, passando por um momento de muito altos e baixos, esses altos e baixos ainda continuam, demanda dele muita inteligência emocional, equilíbrio, cabeça boa para poder saber lidar com toda essa tempestade que ele vem passando. Aqui mostra para ele ter cuidado com golpes e traições, principalmente de pessoas de longe. Aqui mostra ele como uma mudança para ele, realmente morando em uma outra casa, em um outro lugar, algo nesse sentido. Ele podendo ter problemas com a justiça. Problemas com a justiça. Ele ainda pode ser pai, ainda novo, ainda jovem. Ele ainda pode ser pai. Eu acredito que em até três anos ou daqui a três anos a gente pode ter notícias sobre isso. Ele ainda jovem, podendo ser pai. Ele tem que ter cuidado também com pessoas invejosas na própria família dele. Que podem querer tomar proveito, que podem puxar o tapete dele. Então, ele tem que ter muito cuidado também dentro da própria família. Pessoas de longe, mas também pessoas de dentro. Ele está rodeado de inveja, de falsidade. Ele tem que estar muito atento. Muito atento. Orar muito com o anjo de guarda dele. E é que mostra como que ele precisando também ter um acompanhamento psicológico. Ele está oscilando muito. Tem hora que ele está bem, tem hora que ele está para baixo. Ele está em muita coisa, né? Também é muita coisa para uma pessoa, né? Foi hackeado. Muita informação, né? Muita informação, muita coisa. O cara já chegou, já foi bombardeado de tanta coisa, né? E coisas negativas, né? Infelizmente. E ele é muito jovem. Na parte financeira, claro, no momento tudo bem, tudo favorável, positivo, tranquilo para ele. Tá. E essa questão aí dessa moça que ele foi visto num shopping ontem à noite lá de Salvador. Ela já esteve na casa dele nesse final de semana. É uma influenciadora lá de Recife, né? Você vê que ele está tendo alguma coisa com ela mesmo. Não tem nada de relacionamento com ela. É só uma amiga. O que você vê sobre isso? Vixe, saiu a carta da aliança aqui. Bora ver. Tem que falar mais. Ele provavelmente está com ela. Tá. Ele está procurando nela um apoio, uma força, né? Porque ele não está bem. Porque ele não está bem. Mas é algo que não vai para frente. Não vai para frente, então? Não, não vai para frente. De jeito nenhum. E possibilidade dele voltar com a ex, com a Manny, né? Embora já estão separados, mas tem essa possibilidade aí? Não estou vendo possibilidade, não. Não. Tá. E sobre a ex dele agora, né? O que você vê sobre ela? Dizem que ela já pegou todas as coisas lá da barraca dela de lanche de Salvador. Você vê ela fazendo uma outra coisa? Vai viver de internet, de publicidade? O que você vê sobre ela e a Manny e a ex dele? Ela tem coisa de lanche, né? É. Olha, eu vejo ela triunfando, vencendo na parte do trabalho dela, né? Aqui mostra propostas também, ela recebendo propostas. Aqui mostra que ela não está bem também, assim como o Davi não está bem, ela não está bem. Todos os dois estão abalados por tudo que houve, tá? Mas isso é uma fase que vai passar e eu vejo ela feliz, alegre e vencendo. Entende? Apesar de tudo. É como que ela vai... Ela vai seguir o caminho dela, Davi vai seguir o dele, a que mostra um caminho de vitórias, a que mostra propostas também para ela, vindo e ela crescendo. A que mostra ela bem. E será que ela vai ficar mesmo com metade do que ele ganhou no BBB, né? Porque dizem que ela tem direito, né? Você vê que vai ter essa divisão mesmo, vão entrar num acordo ou isso vai parar na justiça? Vai ter uma briga na justiça? Vai ter briga na justiça entre Davi e a Mani? Vai ter briga na justiça, sim ou não? Vai ter coisas, sim, na justiça. Algumas coisas para se resolver. Tá, então vai parar na justiça, então. E a questão do Instagram dele, né? Que segunda para terça, né? Foi hackeado, né? Pode parecer uma bobagem, mas são 10 milhões de seguidores que ele tinha. Muita coisa, é a vida dele, né? O profissional dele. Você vê que vai descobrir quem fez isso? Porque o pessoal fez isso e estava aplicando o golpe lá do Pix, né? No Instagram dele. Não, não percebe sendo descoberto. Não vai chegar no responsável disso. Tá bom, então. Ô, Caio, pediram para você falar agora, saindo do Davi, de dar a Fernanda, né? Também que está muito bem aí, né? Ela vai ter o programa lá no Multishow. Está fazendo sucesso nas redes sociais, bombando. A Fernanda que participou do BBB. O que você vê para ela aí? Um momento de muitos inícios, né? De muitas novidades aí para ela. Muitas mesmo. Ela está muito bem, né? Ela está feliz porque ela está crescendo. Ela pensa muito no filho, poder dar uma condição melhor para o filho. Aqui mostra... Aqui mostra ela crescendo, né? Dentro desse momento que ela se encontra agora. Aqui mostra a âncora e o sol aqui brilhando ao lado. Duas cartas muito boas de estabilidade para ela. Ela tem que ter cuidado com traição da parte de um homem. Então, ela tem que ter cuidado. Tá? Agora, esse programa, ele também não vai ter vida longa, não, hein? Não, vai ser por pouco tempo, então? É, é um período. Mas, assim... Ela é uma pessoa que tem uma cabeça boa. E ela vai conseguir administrar bem o dinheiro dela, as coisas dela. E ela vai conseguir ter uma estabilidade, sim. Então, ela vai saber aproveitar essa fase boa, esses bons ventos que ela está vivendo. Ela vai saber aproveitar bem. Ela vai saber como se organizar. Entendi, ela tem uma cabeça boa dela. Ela vai saber aproveitar as oportunidades, né? Tudo que está aparecendo aí para ela, né? Está aparecendo, ela é muito pé no chão, ela é muito consciente. Ela sabe que pode ser hoje, não pode ser amanhã. Então, ela não vai fazer a louca. Tá entendendo? Então, ela é muito inteligente, né? Assim, o que parece. Mas, tá bom, então. Então, é isso, gente. Quem entrou agora, foi falado sobre Davi, alguns participantes aí do TVB, né? Bia, Fernanda, Davi, enfim. Todos esses nomes aí. E outros assuntos também na nossa live. Ô, Caio, vamos encerrar, então, né? Quero te agradecer mais uma vez. Todo mundo que assistiu aí. Semana que vem a gente volta, né? Sim, com certeza. Beleza, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, se Deus quiser. E sempre uma satisfação estar aqui com você, com o pessoal que está sempre com a gente, acompanhando o nosso trabalho. Gente, muita gratidão. Gratidão, André, pela oportunidade estar aqui. Gratidão a todos que sempre acompanham a gente, pelo carinho, pela participação. Que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima live, tá? Isso mesmo. Obrigado, Caio, e todo mundo que nos assistiu aí. E até a próxima, então. Até. Até. Estamos encerrando aqui, gente. Se inscreva aí no nosso canal. Tá aí, então. Vocês conferiram as previsões, as informações trazidas pelo Caio Vidente. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou. Comenta aí que eu quero ler seu comentário. Me segue lá no Instagram, esse que está na tela, arroba andrépontes. Acesse o nosso site, colunadatv.com Sigam também, arroba colunadatv, que tem outras informações, tá? Volto já já com mais um vídeo inédito. Fiquem ligados aí no nosso canal para não perder. Porque o nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho. E eu estou te esperando, hein? Até já. Até já.